É pessoal do Futebol Alimentar, o Esporte Clube Vitória está de volta. A Série B do Campeonato Brasileiro terminou há pouco no estádio do Papão, na Curuzu, estádio do Paysandu, empate em 1x1 entre o Papão e o Leão. O Leão da Barra consegue assim um acesso, quase perdeu o jogo no final. O Paysandu teve um ano lá, bem anulado por impedimento. O empate foi suficiente porque o Vitória não viu o seu rival de vaga, o Figueirense, vencer seu jogo contra o já garantido na Série B ABC, ou seja, teremos dois nordestinos subindo para a Série B, o que é muito bom para o futebol nordestino, que apesar de algumas possíveis baixas da B para C, como é o Náutico, muito já consolidado a sua queda e também o CSA a risco, é muito bom ter o Esporte Clube Vitória de volta à Série B, onde ele infelizmente foi rebaixado na temporada passada. Enfim, todos sabem, o clube baiano passa por um momento de modificação, de reestruturação, e por conta disso teve alguns problemas na Série B do ano passado, acabou caindo na última rodada. Está de volta, está de volta. Não é clube de Série C, sem dúvida nenhuma. O Leão da Barra está de volta à Série B. E é curioso, um elenco montado por jogadores jovens, alguns desconhecidos, alguns destaques do futebol. É uma mistura, uma mescla de destaques do futebol nordestino, baiano, com alguns outros jovens jogadores, alguns de categoria de base, destacar o Meia Dionísio, destacar também alguns outros bons jogadores como Alisson, enfim, alguns bons. O goleiro, né, é uma coisa curiosa, o goleiro Arcanjo vinha bem, começou a falhar, saiu, aí entra hoje o Dalton, o Dalton vai mal, inclusive, no gol do Paysandu, um gol que abriu o placar, inclusive o Paysandu chega a abrir o placar, o Paysandu, digamos que honrou a camisa, jogou com seriedade todos os 90 minutos, e por muito pouco não ganhou o jogo, por muito pouco, porque mais uma vez a vitória foi mal. O técnico João Pursi não conseguiu fazer o time se elaborar bem as jogadas dentro de campo, foi um problema, né, na outra, não, na única derrota que teve nessa fase posterior, o Vitória tomou de 5 a 1 exatamente para essa dificuldade em se criar dentro de campo em alguns jogos fora de casa. Fora de casa foi um problema do Vitória durante todo o campeonato, né, mas como diz o torcedor baiano, o torcedor do Leão, nesses triunfos do Vitória, disseram muito bem, né, o Colossal, ele é maior do que qualquer outra coisa, né, ele é importante, o Vitória, ele tem a sua importância e com essa força, com a camisa, vai subir. Saiu de uma região muito perigosa, a famosa zona de 4, os 4 últimos, né, por muito tempo permeou a campanha do Vitória nessa Série C, muitos torcedores achavam que a campanha era de permanência no começo, no início, realmente o indicativo era alto disso, várias trocas de técnico, e aqui mais um caso, né, de que fazendo tudo errado, às vezes as coisas se dão certo, né, porque foram vários treinadores, foi Geninho, se não me engano o Geninho saiu após a eliminação na Copa do Brasil, não me recordou certo. Também tivemos ali o ex-jogador, né, ele foi um lateral direito que jogou muita bola no Botafogo nos anos 90, 80, que estava também no comando do Vitória, Fabiano Soares, só esse ano, né, nós tivemos também o Chagas, né, que foi um treinador, se não me engano foi treinador interino, não posso estar aqui enganado, mas enfim, também passou, também comandou a equipe técnica, e Davo Cavalcante foi quem começou o ano, né, hoje está no Náutico, enfim, foram vários treinadores na temporada, e mesmo fazendo tudo errado, tudo errado, acabou que as coisas deram certo no final das contas, Vitória que depois de muito tempo conseguiu se livrar, né, do ex-presidente Paulo Carneiro, que realmente declarações ali terríveis, né, atualmente agora, né, recém colocado o presidente é, Fábio Mota, que vai ter aí que dirigir, né, o time no retorno à Série B, será um retorno à Série B delicado, apesar do retorno das cotas de televisão, a gente não sabe ainda como vai ser a Série B no próximo ano, muita coisa ainda está meio nebulosa, mas é bom, né, é bom ver a camisa do Vitória de volta à Série B. Quanto ao Figueirense, e aí eu acho que é um problema muito mais oriundo dos últimos anos, né, com aquela questão toda da Elephant, está sofrendo até hoje com isso, né, o Figueirense tentou até, diferente do Vitória, por uma equipe mais experiente, com jogadores mais experientes e tal, Vitória, se não me engano, dos experientes ele só tinha de Neytreles, né, os atacantes, o resto do elenco bem mais jovem, zagueiro Mano Tânio, por aí vai, o Figueirense não, né, optou pela experiência, tinha um goleiro Wilson e outras figuras, não deu bom, não deu bom para o Figueirense, o Figueira, apesar de ter dado a certa impressão de que passaria o Vitória após aquela vitória, a Cachapante com 5x1, não conseguiu o acesso, a lamentar também o Figueira, um time tradicional do futebol brasileiro. ABC e Vitória, então, sobem e amanhã nós teremos os outros dois, né, do outro grupo, que tem ali, o Volta Redonda está muito difícil, né, o Volta Redonda tem a torcida aqui dos jornalistas cariocas, mas muito complicado, Mirassol e Botafogo de São Paulo parecem ser ali os mais próximos de uma possibilidade de classificação, a parecidência também ali jogando pelo acesso, enfim, o resto da Série C se decide amanhã, e claro, a gente sempre aqui comentando na nossa programação do futebol limitado o que acontece, o que rola de bom nas séries, nas divisões inferiores. É isso aí, pessoal, a Vitória está de volta, e vamos curtir, né, vamos curtir, será que vai ter Ivete no barradão de novo, valeu, pessoal, a gente se vê na próxima, abraço.